Manina 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 Como é que vais Que a prédice é dar cá um beijo E a família lá em casa Há muito que eu não os vejo E os animais lá da Quinta Contam como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo Do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo A cabra da tua tia que barrava quando fugia A cabra da tua tia que barrava quando fugia A égua da tua mãe tinha um lindo trotar Tentei muitas vezes, nunca Então o meu pai estava sempre a relixar Menina, como é que vais? Que a praça dá cá um beijo e é feliz Égua da tua mãe e o cavalo do teu pai A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado A vaca da tua prima que eu vi na feira de gado O burro do teu avô, a mula da tua avó A cabra da tua tia que barrava quando fugia A cabra da tua tia que barrava quando fugia Tentei muitas vezes, nunca consegui voltar Porque o cavalo do teu pai estava sempre a relixar A cabra da tua tia que barrava quando fugia A cabra da tua tia que barrava quando fugia